Olá, quero te convidar para conhecer o Today Brigadeiro, sucesso de vendas 90% do empreendimento vendido. Só que é o seguinte, são as últimas unidades, então não perca tempo, não demora, porque vai acabar. Agora, por que é um verdadeiro sucesso? Para começar, acabamento com padrão de qualidade da Canopus, você tem um produto fantástico, com localização privilegiada e um preço imbatível. Um dormitório a partir de R$212 mil, com mensais a partir de R$725 mil. Agora eu vou te mostrar, junto comigo, essa unidade aqui de um dormitório, uma planta muito bem elaborada, muito bem pensada, um dormitório com varanda. No dormitório tem espaço para você colocar uma cama queen, dá só uma olhada no tamanho deste armário. Gostou? Tem outros diferenciais super importantes também. O apartamento vai ser entregue com piso, com fechadura biométrica, infraestrutura para automação, louças e metais deca e no dormitório, persiana de enrolar, o que é muito bacana, porque você aproveita a iluminação natural e também pode controlar essa luminosidade. Bom, vamos falar um pouquinho de lazer? O lazer é completo aqui no Today Brigadeiro. Fitness, Salão de festas, Espaço gourmet, Playground, Coworking, super importante nesse momento que a gente está vivendo, tem o espaço delivery para você receber as suas encomendas e muito mais. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre mobilidade e facilidade no seu dia a dia. Localização eu falei que era estratégica? Presta atenção, você está a 3 minutos no Terminal Bandeira, 6 minutos no metrô Anhangabaú e 9 minutos da Estação da Sé. Então não dá para perder essa grande oportunidade. O empreendimento vai ser entregue em 2022 e você muda em 2022. São as últimas unidades, um dormitório a partir de R$ 212 mil, com mensais a partir de R$ 725 mil. Não perca tempo, corra, porque vai acabar. Converse agora com um dos nossos consultores e garanta a sua unidade. Today Brigadeiro, o seu novo endereço.